Eu sou 40, voto 40 Bananindeu em primeiro lugar É Daniel que eu vou votar Daniel é gente da gente É 40 pra ficar Daniel é mais trabalho É sempre trabalho E aqui não vai parar É mais saúde, educação, assistência pro povo Pra fazer direito mais uma vez Daniel Prefeito Eu sou 40, voto 40 O trabalho aqui não vai parar Eu sou 40, voto 40 Daniel é que eu vou votar Pra Bananindeu avançar Vai Daniel! Vai Daniel! Vai Daniel! Vai! 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 E Daniçal! E Daniçal! E Daniçal! E Daniçal! E Daniçal! Daniel é 40 É Bananindeu em primeiro lugar É Daniel que eu vou votar Daniel é gente da gente É 40 pra ficar Daniel é mais trabalho É sempre trabalho E aqui não vai parar É mais saúde, educação, assistência pro povo Pra fazer direito mais uma vez Daniel Prefeito Eu sou 40, voto 40 O trabalho aqui não vai parar Eu sou 40, voto 40 Daniel é que eu vou votar Pra Bananindeu avançar